Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo do curso introdutório do FreeCAD 3D eu vou mostrar para vocês como fazer o uso das linhas auxiliares para poder facilitar na modelagem e trabalhar com o menor número de graus de liberdade possível. Quando eu tenho aqui um arquivo aberto, vou criar um sketch usando a bancada parte design como a gente já fez em outros vídeos. A diferença aqui é que a gente vai começar a trabalhar com as linhas auxiliares que vai ajudar bastante na construção dos desenhos e você não vai precisar ficar ali procurando como que você vai fazer tangência, onde que você tem que fazer tangência, quantos graus de liberdade ainda estão soltos, então isso aqui vai dar uma ideia geral de como você pode fazer isso. Estou criando aqui um sketch, vou utilizar o plano XY e no plano XY eu vou criar aqui, utilizando esse recurso aqui em cima, que é a barra de ferramentas ou geometria selecionada para o modo de construção. Essa aqui seria o comando das linhas auxiliares. Seleciona esse elemento, pode ver que ele vai transformar todos os elementos aqui em cima, todos esses elementos trocam de cor. Então vou fazer aqui um triângulo que ele vai ser inscrito em uma circunferência. Então selecionei o triângulo, venho aqui, faço a seleção já na própria origem e vou prendê-lo aqui em cima no próprio eixo Y. As linhas todas estão azuis diferentes do que a gente faz normalmente, porque aqui as linhas ficam brancas. Então agora eu posso voltar, trocar isso daqui novamente para uma forma normal de modelagem. Vou selecionar aqui, para ele poder colocar a distância do lado aqui desse triângulo, ele vai ter 50mm de lado. Você vai ver que ele está inscrito na circunferência e nós vamos utilizar esse recurso para poder ajudar na construção dos outros elementos. Vou pegar aqui um círculo e vou fazer um círculo já prendendo no ponto que está ali em cima. A cor pode ver que está diferente. Essa aqui já é uma linha de esboço e aqui é uma linha auxiliar de esboço. Quer dizer, ela não pertence ao teu modelo, ela só vai ser utilizada como uma referência. Nesse círculo eu vou colocar um raio de 12,5 para ele. E já vou criar outros três círculos localizados nesses outros pontos aqui embaixo. Então seleciono aqui, faço mais um círculo aqui embaixo e um outro círculo aqui também. Seleciono os três elementos, todos eles vão ter o mesmo raio. Então venho aqui no comando de igualdade, crio essa restrição de igualdade e todos eles passam a ter o quê? Passam a ter 12,5 mm. Se fosse uma situação onde você teria que ficar modelando, você iria procurar os raios, fazer raios e tudo mais, depois buscar concordância. Aqui a gente vai facilitar bastante essa modelagem trabalhando dessa forma. Então fiz o círculo. Vou pegar aqui o comando trim, que é o comando de aparar uma aresta. Seleciono o comando, você vem aparar essa primeira linha, aparar essa segunda linha. Vou aparar aqui também essa outra linha do círculo. Vou aparar esta outra linha aqui. Vou aparar esta linha central que está aqui. Esta daqui e esta daqui também vai ser aparada. Faltou uma aqui embaixo. Então todas elas foram aparadas. E todas já estão na posição que nós queremos que ela fique. Eu não preciso ficar me preocupando aqui com quantas restrições, onde que eu vou ter que clicar, nada disso. Agora eu vou fazer uma união entre esses dois pontos utilizando o quê? Utilizando o raio também. Só que eu vou utilizar o raio de uma maneira diferente que a gente já viu. Eu vou utilizar o raio com os pontos de extremidade e ponto de borda. Qual a diferença nisso? Você já pode criar uma tangência aqui. Então vamos ver como é que ele vai ficar. Cliquei aqui. Vou selecionar o ponto ali em cima. Seria o ponto do início né. E venho aqui embaixo e já seleciono o ponto da outra extremidade. Pode ver que ele já fica com um símbolo ali ó. Em que ele está já colocado e preso nesses dois pontos. Aí eu vou aproximar só para a gente poder ver como é que vai ficar. Quando você encosta aqui ó. E você passa o mouse por cima dessa linha. Observa que ali ele já aparece a visão de tangência. E essa é importante porque você clicou ele já vai fazer o quê? Já vai fazer com que o arco já fique tangente essa linha. E aí você não precisa ficar se preocupando com relação a posicionamento. A mesma coisa você pode fazer para os outros elementos. Vou selecionar o primeiro elemento aqui. Vou selecionar esse outro elemento aqui com o ponto. Se por exemplo você não conseguir acertar aqui logo de cara. Não tem problema. Depois você vai conseguir fazer a coincidência com uma maneira muito mais fácil. Observe que ele já encontrou a tangência. Mas aqui ele ainda está solto aqui embaixo ó. Mas não tem problema. Você vem aqui para poder facilitar. Se você mexer com ele aqui pode ver que ele está solto. Você pode vir aqui selecionar os dois pontos. E fazer a coincidência entre os dois pontos da linha. E ele continua ali com o esboço verde. Quer dizer não tem graus de liberdade aqui. Você pode continuar modelando sem se preocupar com posicionamento. Mais um raio né. Vamos pegar aqui o outro ponto. Com este ponto aqui de baixo. Ele já criou ali a tangência. Seleciono. E está feito ali. Observe que nós fizemos um esboço de uma spinner. Que era a ideia mesmo de fazer né. De fazer uma spinner aí. Agora nós precisamos o que. Nós já temos a distância. Entre os círculos. E os raios. E nós podemos criar os furos. Onde vão ser fixados os rolamentos né. É claro. Eu fiz aqui um desenho. Você pode usar na escala. Que você consegue fazer próximo. Para poder imprimir e colocar o rolamento que você quiser. Vou pegar aqui um círculo. Vou desenhar um círculo neste ponto aqui. Já aproveitando que ele está ali. Este círculo eu vou repetir. Nos outros pontos também. Da onde nós criamos ali. E onde nós temos o vértice do triângulo. E vou criar um aqui também no meio. Vou selecionar o primeiro. E vou colocar. Que ele tem ali. Um raio. Deixa eu colocar um diâmetro. Que eu acho que é melhor. Vou colocar que ele tem um diâmetro de 20. Selecionei o primeiro. Vou selecionar o segundo. O outro. E o outro. E vou fazer o que? Restrição de igualdade também. Pode observar que todos eles. Já estão restritos. Sem ter aquela preocupação. Como eu falei. De ter que ficar procurando. Onde que está solto né. Vou fechar o nosso esboço. Mudar a forma de visualização. Só para a gente poder ver qual o tamanho. Que a gente vai colocar ali para a espina. Aqui ela está colocando com 10 milímetros. Mas 10 milímetros é muita coisa. Eu vou colocar com 5 milímetros. E vou começar a fazer um boleado aqui. Para poder melhorar essa figura né. Então eu vou mudar a forma de visualização para arame. Vou selecionar todas essas linhas externas. Que estão aqui. Para poder fazer esse boleado. Então selecionei tanto a parte superior. Quanto a parte inferior. Para poder facilitar na construção. Aí você vai falar. Por que você não seleciona tudo? Eu vou explicar o porquê. O grande problema de você fazer isso. Na hora que você seleciona o boleado. Ele vai trazer para você um valor ali. Que é um valor por exemplo. Padrão dele. 1 milímetro. Como a nossa espessura é de 5 milímetros. Se você tivesse uma espessura menor. E fosse querer utilizar. Esse raio né. Esse boleado de 1 milímetro. Ele não conseguiria fazer. E aí você fica perdido. Onde que está meu modelo? Então eu fiz primeiro a parte de fora. Para vocês poderem perceber essa diferença. Vou utilizar aí. 1 milímetro mesmo. Para poder fazer. Esse boleado. Só para poder modificar aqui. A visualização. Para ver como é que ficou. Pode ver que ele já deu. Uma outra característica. Se esse raio fosse maior. Ele já daria problema. Porque ele iria encontrar. Outros elementos. No seu modelo. Que ele não iria conseguir resolver. Esse problema. Então por isso que eu fiz a seleção separada. Agora eu vou pegar. Fazer também. Vou mudar aqui para Aramado. Eu vou fazer a seleção dos furos. Tanto na parte superior. Quanto na parte inferior. E também vou colocar ali. Um boleado. Como poderia colocar um chanfro também. Tanto faz. No caso aqui. Eu vou usar um boleado. Para ele poder ficar. Uma cara melhor. E ao invés de usar 1 milímetro. Eu vou colocar aqui. Um boleado de 0,75. Só para ficar diferente. Uma coisa da outra. Dou um ok. Vou voltar aqui. Para a condição do estilo padrão. Está feita a nossa spinner. Porém. Eu quero mostrar uma coisa interessante aqui. Quando você fez o seu sketch. Se você for observar aqui as distâncias. Se elas permaneceram as mesmas. Basta você vir aqui. Numa ferramenta de restrição de raio. E fazer uma análise dos tamanhos. Olha. Essa aqui está com 19,48. Essa aqui está com 19,48. E essa aqui está com 19,48. Então ele já faz isso de uma maneira automática. E nós precisamos do que? Nós precisamos apenas de três cotas. Para poder fazer esse modelo. Então ele facilita bastante. Para poder utilizar. E poder modelar. É a nossa ferramenta aí. De linhas auxiliares. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou. Deixa seu like. Faça a inscrição no canal. Ative as notificações. E até o próximo vídeo.